O que que é que tá de cara feia pra mim? Você ainda tem que falar de perguntar, querida? Desembucha, não tô perguntando, não tô sabendo o que que tá acontecendo. Eu tô afim de brincar de pega-pega, rapaz. Brincar de pega-pega? Pega-pega, você sabe muito bem. Ah! Tô entendendo a sua cara de nervoso. Poxa, quatro semanas sem nada, ó. Eu tenho minha necessidade, rapaz. Você casou foi com um homem, rapaz. Não foi com moleque, não, rapaz. Mas, meu filho, Você tá achando que eu tenho tempo? Mal eu tenho tempo pra mim, eu vou ter tempo pra você. Com filho pra cuidar. Casa pra limpar. Roupa pra lavar e comida pra fazer. Você quer brincar de pega-pega? Eu não tenho negócio. Quando nós namorava, você gostava de brincar todo dia. Depois que você casou, a põe durou a chuteira. Mas, meu filho, quando namora, tudo é diferente. Faz de tudo pra impressionar o cabra, né? Mas, depois que casa, muitas coisas. Quando a gente não pula em fora, quer matar o peão, né? Você nem ousa. Entendeu? Nesse dia eu vi você deitada, dá vontade de ir, olha. Vou ficar sem queda. Você nem ousa. Porque pra mim te capar, é rapidinho. Vou dar um rolê ali. Não pense em sair daqui. E aí E aí